acreditei acreditei que o presidente João Lourenço fosse realmente uma mudança, por quê? Porque aquilo que a gente via reclamar desde o tempo do José Eduardo Santos, eram os discursos do presidente João Lourenço, mas infelizmente, hoje nós, é o que é eu não sei o Marildo, mas perdi muita crença muita crença naquilo que era que era expectativas políticas mas vamos olhar para aquilo que nós dois conhecemos, eu também fiz uma licenciatura em política universal e relações internacionais, vamos um bocado para falar daquilo que é das relações entre nações ultimamente as notícias não param e o mundo e a sua dinâmica mas como é que você vê, Marildo, esta situação das eleições em Moçambique de que os resultados das eleições dizem uma coisa mas o povo na prática está todo na rua o homem da oposição Venâncio Mundellano continua cada vez a bater o pé no chão cada vez mais manifestações qual é a tua visão sobre isso que estamos a viver agora em Moçambique? Pois é, muito complexa a realidade que está acontecendo em Moçambique muito transversal a afrolusofonia sobretudo eu estou acompanhando todos os dias com muita preocupação mas também com muita esperança e pelo povo moçambicano a dar muita força porque eles são um exemplo a reação do povo moçambicano é um exemplo para toda a lusofonia porque infelizmente nós temos exatamente o mesmo processo histórico calcado desde a independência o processo da independência a titularidade do Estado praticamente se pode dizer assim foi entregue por interesses portugueses a um grupo a um grupo concreto e assim eles conseguiam gerar um conflito permanente conseguiam gerar um conflito permanente e assim manter as suas influências porque na Europa sempre foi na España se diz pescar em rio revolto é mais fácil rio revoltado a gente pode pescar mais fácil exato e isso tem acontecido porque as relações internacionais são assim cada Estado olha por si dentro do Estado impera a lei impera o direito mas fora não está nada escrito fora é uma relação de poder a poder e o poder implica o uso da violência em todos os seus sentidos violência econômica política cultura tudo e eles não querem lá saber eles estão a ver pelo seu Estado só que é nós com essa white supremacy que eu digo a gente tem que ler muito sobre Franz Fanon e sobre o professor Freire pedagogia da libertação da libertação temos que ler sobre a dialética entre o patrão e o escravo que é o que nós vivemos é o único que esses movimentos que usurparam o direito de declarar a independência praticam contra o povo eles aplicam uma teoria prática sobre a obediência sobre o comportamento social dos povos em base à obediência a obediência cega leva as pessoas a cometerem injustiças e a validarem nós levamos 50 anos a validar isso então o fato de que o povo moçambicano isso só e essa dinâmica só muda quando alguém dizer isso não está bom isso não está bom e eu vou me enfrentar até as últimas consequências a essa situação que eu quis fazer o povo moçambicano graças à liderança porque a única liderança que agora mesmo na afrolusofonia e eu até diria que na África única liderança legítima do Venancio Mondiani que sem promover um golpe de Estado porque é um líder eleito legitimamente e vários observadores internacionais podem dar fé disso ou no mínimo podem dar fé de que os resultados eleitorais em Moçambique foram barbaramente e vergonhosamente alterados para que se mantenha no poder um sistema totalitário e assassino da própria população portanto eu vejo muito bem o que está acontecendo em Moçambique porque é assim que se fazem as coisas para recuperar a soberania e essa chama tem que correr por toda a afrolusofonia por toda a África exato falando e aí e aí A CIDADE NO BRASIL